CAPÍTULO 3 O FUTURO PARLAMENTO MUNDIAL Segundo o conhecido teólogo alemão Johannes Rotskrans, os próprios soberanos invisíveis anunciaram repetidas vezes seus planos para estabelecer um governo mundial. Em novembro de 1940, foi publicado, por exemplo, um livro de 113 páginas intitulado La Ciudad del Hombre – Una Declaración para la Democracia Mundial Um minucioso exame da obra mostra que o propósito do livro é preparar e informar ao público sobre o projeto e a necessidade de um só governo mundial. O livro, inclusive, ensina que, se for necessário, se tentará conseguir a nova ordem mundial mediante o emprego da Força Armada. O livro teve três edições. A última saiu em 13 de janeiro de 1941. Ultimamente, o mercado também está sendo inundado por livros que procuram influenciar a mentalidade das multidões e demonstrar a urgente necessidade de um governo mundial. Entre outros, podemos mencionar La Tierra en Juego, do vice-presidente dos Estados Unidos, Algor, e na Espanha, El Nuevo Orden Mundial, de Ramon Tamames, membro do Clube de Roma. Parece que os soberanos invisíveis também estão na origem do Clube de Roma. Esta organização foi fundada em 1968 pelo Lombardo Aurélio Passei e Alexander King, na Academia dei Lincei, em Roma. O Clube de Roma publicou, em 1991, um livro intitulado A Primeira Revolução Global, em forma do Conselho para o Clube de Roma. Segundo os autores, o cofundador do Clube de Roma, Alexander King e Bertrand Schneider, toda a obra é um apelo à solidariedade mundial. Primeiramente, o livro coloca em realços diferentes problemas que afligem o planeta. Entre outros problemas, menciona a explosão demográfica, a ameaça por destruição nuclear, ainda que menos iminente que antes, os confrontos militares, ameaças à paz e as novas doenças que assolam as populações e outras, aos quais, segundo os autores, a humanidade deve enfrentar, unida. O tempo está se acabando. Somente se todos os habitantes do planeta compreenderem que estão defrontando-se com perigos imediatos e compartilhados, é que se pode gerar uma vontade política universal de empreender uma ação comum para conseguir a sobrevivência da humanidade. A seguir, explicam que os governos e instituições tradicionais já não conseguem enfrentar os problemas em sua dimensão atual. Com as estruturas e atitudes existentes, este mundo no qual nos encontramos provavelmente não será governável. Depois de ter exposto a má direção que existe no mundo por causa das insuficiências dos governos nacionais e das organizações intergovernamentais, torna-se manifesta a importância de reestruturar o sistema das Nações Unidas, a ONU. Agora é o momento oportuno para uma revisão completa do sistema. A maioria dos problemas que afligem a terra deverá ser resolvido sob a autoridade da ONU. Sem pressa, mas sem descanso, estão sendo colocados os pilares do futuro Parlamento Mundial, cuja prefiguração é a ONU e suas diversas dependências. Evidentemente, depois da queda do Muro de Berlim, elevaram-se em toda parte louvores à ONU e proclamou-se a necessidade de empregarem a sua organização como uma força viável na luta do mundo pela paz e pela segurança. O jornal espanhol El País, em seu número de 10 de fevereiro de 1994, na página 11, diz não há dúvida de que a melhor maneira de resolver os problemas internacionais é recorrer a uma organização global como a ONU. O ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o professor Jan Timbergen, disse no periódico holandês Telegraph, de 24 de dezembro de 1993, não sou nenhum profeta, não obstante vejo nas Nações Unidas o novo governo mundial. Ainda não se impõe, mas no futuro vai ser diferente. Muitos acreditam que a ONU fracassou todas as vezes que lhe coube intervir, mas isso só seria certo se as missões pacifistas fossem realmente o que pretendem ser. Tudo está baseado em uma tática dos soberanos invisíveis que necessitam manter-nos ainda em um estado de medo e de instabilidade. A ONU não fracassou. Atualmente está se transformando em um super parlamento mundial, que cada vez mais aumenta as suas atribuições. É importante notar que entre a ONU e o movimento New Age Nova Era existem vínculos muito estreitos. Michael Skruyan, famoso teólogo jupilado na Universidade de Leuven, na Bélgica, escreveu vários livros sobre o tema conspiração mundial. Em seu livro, L'Evangile Fass ou Des Autres Mundiais, Paris 2000, que foi escrito em uma cooperação com o cardeal Ratzinger, nos adverte pelas infiltrações da New Age na ONU. Segundo Skruyan, faz parte de uma conspiração mundial que ameaça toda a Terra. O movimento New Age também é uma ameaça para a fé cristã. Esse movimento é composto por grupos reduzidos de membros, que são autônomos e independentes. Eles disfarçam seus objetivos sob etiquetas gerais como a busca de um mundo novo, melhor que o atual. O New Age não só intervém em contáveis publicações e livros, cada semana aparecem uns 50 títulos novos, mas também em cursos de relaxamento, sessões de canalização, yoga e zen. Também difundem sua própria música, isso é, a New Age Music. Da mesma maneira, intervêm em atos de propaganda nos salões e nos teatras. Procuram contar com a colaboração de todos os grupos e movimentos ecológicos, feministas, pacifistas, etc., que se opõem à situação atual da sociedade. Além de exercer a New Age, grande influência no rádio e na televisão, numerosas editoras se especializam em publicar seus temas preferidos, ocultismo, parapsicologia, medicina alternativa, canalização, etc. Nos últimos anos, a New Age procura associar a ela o clero da Igreja Católica. Para difundir o espírito e doutrinas da New Age no nível intelectual, convida-se, entre outras pessoas, muitos sacerdotes católicos a participar de seus encontros internacionais, com todos os gastos pagos. Por ocasião de uma reunião em Gantt, o cardeal Goodfried Danils, arcebispo de Malinês Bruxelles, publicou no Natal de 1990 uma extensa carta pastoral intitulada Cristo ou Aquário? O católico diante da New Age. O católico diante da New Age.